Garanta já o seu lugar no Réveillon 2025 do Bobaê e celebre em grande estilo. Dia 31 de dezembro, das 21h30 até 1h30, você vai aproveitar uma experiência inesquecível, com open food completo e bebidas não alcoólicas liberadas. A música fica por conta do DJ Pedro, um repertório dançante para vir o ano com toda a alegria. E a meia-noite, uma ainda queima de fogos, ao som da renomada banda, o Oldara, é as suas últimas unidades de ingresso. Não fique de fora, compre já e venha brindar 2025 com a gente no Bobaê.